Você, Caio, é a seguinte, você olhando para essa perspectiva mais longo prazo, já deixou bem claro que está short nesses setores, mineração e siderurgia, porque você não vê esse crescimento que possibilitaria a empresa trazer mais resultados e até mesmo pela desaceleração da China. A gente sabe que, principalmente quando a gente fala de economia e tudo mais, tem toda a questão do ciclo do mercado e que hoje está ruim, amanhã pode estar bom e vai tendo essas mudanças. Até mesmo, hoje a gente está num cenário bem problemático lá na China, com a questão de hipoteca, com a questão da crise na construção, com a questão também de eleição lá na China, que embora seja um partido único ali, a gente sabe que a eleição acaba movimentando os ânimos e as expectativas. Mas olhando para frente, a China já sinalizou que tem um pacote ali que pode colocar mais de 40 bilhões de dólares para estimular, inclusive. A China não deixou a Evergrande quebrar, porque traria consequências. Tem os pacotes do Biden lá de infraestrutura e tudo mais. Mas nem isso acaba trazendo um certo otimismo, nem isso acaba trazendo, de repente, até um certo pensamento que lá na frente pode ter alguma coisa boa aí nesse setor? Olha, eu vou responder por dois ângulos. O primeiro é que são ciclos, como você mesmo disse. Então, sem dúvida alguma, eu não acho que vá ladeira abaixo para sempre. Retoma em algum momento. Mas você tem que entender que a gente está justamente num momento de... Eu acho que tem espaço para cair ainda. Você olha, o cobre foi de 10 mil dólares para 8 mil dólares a tonelada. O minério de ferro caiu já um pouco. Mas eu acho, a questão, quando a gente olha o ciclo, basicamente, o ciclo vai subir e descer. Porque você quer estar long, você quer estar comprado nas empresas, bom, obviamente, todo mundo quer acertar o pontinho de baixo na hora que a curva faz a inflexão. O fundo do fundo. O fundo do poço ali, né? Mas ainda que você não vá acertar nunca, você quer estar próximo do ponto de inflexão, né? Preferencialmente já na subida, né? Para você não pegar nem a descida, no começo da subida. Nossa perspectiva é que a gente não está nesse momento do ciclo ainda. Então, óbvio, sem dúvida alguma, em algum momento a gente vai virar. Então, a gente vai, a gente só acha que a gente ainda está na queda. Tem ainda como cair. Minério de ferro pode chegar em 80, 85 dólares. O cobre pode ainda ir para 5, 6 mil. O aço pode ainda ir para 700, 800 dólares. Estou falando do HRC, né? A bobina, a bobina, hot royal coil, bobina de chapa quente. Eu esqueci o termo em português. Mas, enfim, as commodities em geral, a gente vê ainda uma perspectiva negativa. Esse é um primeiro ângulo. O segundo ângulo, que é o seguinte, ainda que sejam ciclos, você tem ao longo da história certas mudanças estruturais positivas ou negativas. O problema do housing na China, do setor urbano, não acho que é algo que vai se recuperar novamente com a mesma intensidade que foi no passado. Então, a gente pode estar olhando, eventualmente, como o próximo... Estou fazendo uma futurologia aqui. Obviamente, a gente provavelmente vai conversar ainda umas duas ou três vezes antes disso. Mas a gente pode estar numa perspectiva dessas commodities ligadas ao crescimento chinês não terem mais um pico de ciclo como foi o passado recente. Porque a gente vê o setor de housing na China com problemas de mais longo prazo. Não é uma coisa tão simples assim. Quando você olha as perspectivas de crescimento da economia chinesa, que foi na casa de double digits, 10%, 12%, e agora a gente está olhando para um single digit, 4%, 5%, 6%, boa parte dessa queda está ligada à desaceleração especificamente do setor de housing na China. Então, a gente pode ver uma mudança. Tem um limite. Aquilo que a gente falou da urbanização, dos novos bairros. Existiu um processo de urbanização muito grande, que era a migração da população rural para a população urbana. Isso tem um limite, obviamente. Chega uma hora que estabilizou. Não tem mais tanta gente querendo migrar. Obviamente, o país também precisa de um setor rural robusto, pujante. A China é um grande produtor de commodities agrícolas também. Eles consomem todas as que eles produzem. Mas são grandes produtores das commodities agrícolas. Então, esses dois pontos. Eu acho que a gente não está no ponto ainda de virar mão. Tem ainda... Piora um pouco ainda antes de começar a melhorar. E essa melhora pode ser uma escala um pouco menor do que a gente viu recentemente. E esse pessimismo, pelo menos a curto prazo, em relação às commodities, Caio, é mais mineração, siderurgia ou não? Se estendem a todas as commodities? Por dinâmica... Eu acho que mineração... Mineração de ferro, cobre, siderurgia, eles têm um mesmo driver em comum da visão negativa, que é a China e a recessão global. A gente também é negativo em petróleo, por exemplo, mas por uma dinâmica um pouco diferente. Está mais ligado... Está ligado um pouco a essa demanda, essa queda de demanda. A China é muito importante no petróleo, mas o Ocidente acaba tendo uma importância grande, que não tem tanto assim no aço ou no cobre. Mas aí acaba tendo a recessão global, a gente vê uma característica aí de substituição do petróleo, que eventualmente... A Rússia não parou de fornecer petróleo, mas me parece claro que o mundo não vai querer mais depender desse fornecimento tão grande. Então, nossa perspectiva é que tem aí... Existem alguns bolsões de produção de petróleo no mundo que vão ser destravados, né? Seja por meio de desenvolvimento de novos campos, como na Arábia Saudita, no cheio americano, seja por meio de um ambiente regulatório geopolítico mais favorável, como a Líbia, Venezuela e o Irã, que é o grande... Então, assim, commodities de uma forma geral, a gente está negando... Gente, assim, é um ambiente de recessão, né? A gente vê, assim, essa posição do FED de elevar taxa de juros, a gente vê muito possivelmente até junho do ano que vem. Então, temos aí quase um ano de uma pressão negativa na economia global. A China com esse acréscimo da parte do housing, mas é uma visão mais pessimista de forma global. A China com esse acréscimo da parte do Brasil. A China com esse acréscimo da parte do Brasil.